Sábado todo mundo, um trato de bamba. Vamos lá? Quando eu mais precisei, você estava ali Meu marido, teu amor e atenção Enxugou todo o meu canto e fez voltar a sorrir Eu nem hoje não sei viver sem ti Quando eu mais precisei, você estava ali Meu marido, teu amor e atenção Enxugou todo o meu canto e fez voltar a sorrir Eu nem hoje não sei viver sem ti Valeu!